Fala galera do Giros Peças, tudo bom pessoal? Eu sou o palestrante Carlos Fortes, sou especialista em vendas de peças, acessórios e serviços automotivos. E hoje estou aqui no canal da Giros para te dar cinco dicas de como você pode expor os seus produtos para aumentar as suas vendas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Giros, eu já te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho para receber as nossas notificações e se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e também o seu comentário. A dica 1 para exposição de produtos eficazes dentro da sua loja de autopeças ou oficina mecânica ou até mesmo da sua retificadora de motor é exposição de produtos no balcão de atendimento. Crie pequenas ilhas com produtos em cima dos seus balcões. Com certeza esses produtos vão chamar a atenção do cliente que está sendo atendido naquele momento e consequentemente a probabilidade e as chances de você vender para esse cliente elas aumentam. Por quê? Porque tem muitos clientes que são sinestésicos e ao ver o produto em cima do balcão e ao ter o acesso para tocá-los nesse produto, normalmente o cliente ele toca porque teve um interesse e a partir dali a chance de você vender vai aumentar. Lógico que você ainda no atendimento percebeu que o cliente tocou aquele produto, você pode falar sobre aquele produto e até mesmo oferecê-lo na venda para esse cliente aí. A dica 2, depois que você criou o hábito de expor os produtos nos balcões de atendimento, que você crie também a rotina de fazer o rodízio desses produtos. E eu recomendo que você faça pelo menos uma vez por semana o rodízio desses produtos. Por quê? Porque os clientes tendem a acostumar a sua memória visual. Imagina você vai todos os dias para o seu trabalho e no meio do caminho tem um outdoor lá com propaganda. Chega um ponto que você não consegue mais visualizar aquela propaganda porque já acostumou, já fez o hábito da sua memória visual. Quando as pessoas vão lá e mudam aquela propaganda, a tendência nas primeiras semanas é você perceber a mudança dessa propaganda. Por quê? Porque é uma coisa nova para a sua memória visual. Só que vai chegar um ponto que você vai passar frequentemente por aquela propaganda e você já não enxerga mais ela até chegar o ponto deles mudarem novamente aquela lona, aquele outdoor ali. Com os seus produtos é a mesma coisa. Para aquele cliente que vem rotineiramente na sua empresa, é importante que você faça esse rodízio para que você não acostume a memória visual do seu cliente. E assim, ele sempre vai achar que tem novidades dentro da sua loja, da sua oficina ou da sua retificadora de motores. A dica 3 é a criação de combos para o fomento de peças adicionais dentro do seu negócio. O McDonald's fez uma pesquisa certa vez nas suas lojas e eles perceberam que poderiam aumentar o seu volume de vendas fazendo pequenas mudanças. Através de um estudo, eles perceberam que as clientes mulheres, elas ao pediram o refrigerante, tinha 3 opções de refrigerante, pequeno, médio e grande, e elas pegavam sempre o pequeno. Então o que eles fizeram? Eles tiraram a opção do pequeno fora e hoje você vai nas lancherias e encontra só o médio e grande. O que a mulher pede? O refrigerante médio. Quer dizer, aumentaram a venda. Da mesma forma, eles entenderam que se eles fizessem um adicional para aumento das batatinhas fritas, eles também poderiam aumentar o seu faturamento. E assim, eles oferecem nas suas lancherias. Com R$1 a mais, você leva um adicional de batatas. Se você parar para analisar, o adicional de batatas vem ali 4 ou 5 palitinhos de batatas a mais na tua embalagem das batatinhas. Dentro desse mesmo contexto, nós podemos aperfeiçoar para o nosso negócio de vendas de peças. É você pegar uma palheta, um champuzinho e até mesmo um perfume para dentro do seu veículo e criar o combo. Valores individuais e no combo fica muito mais vantajoso. É você pegar já o óleo, o filtro e criar esse combo. Os combos têm o poder de fazer você aumentar as suas vendas, principalmente de produtos adicionais. E aí você pode fazer um estudo dos produtos que você possui dentro da sua empresa, o que você conseguiria criar combos. Crie esses combos, faça cartazinhos, identifique-os que aquilo ali é um combo e comece a oferecer para os seus clientes. Você vai ver que a sua venda vai aumentar também através desses combos. A dica 4 é sobre o alinhamento dos produtos dentro da sua empresa, dentro da sua oficina, da sua loja. É importante que você consiga manter um alinhamento uniforme dentro desses produtos. Para quê? Para que o seu ambiente de loja fique mais bonito e para que de fato o produto também cresça aos olhos do cliente. Por quê? Esse alinhamento visual, ele vai trazer o conceito para o cliente que o produto é bom, que o produto vale a pena e até o valor agregado desse produto você consegue aumentar por conta desse alinhamento. Então, como a gente está vendo aqui no exemplo, se você possui gôndolas, as gôndolas extremamente alinhadas, os produtos nessas gôndolas seguindo a mesma uniformização, inclusive das embalagens. Todos esses detalhes vão fazer com que esse produto ele cresça, ele salte aos olhos do cliente e consequentemente você consegue vender mais. E a nossa quinta dica para a exposição de produtos e a gente conseguir aumentar a venda é sobre as questões de marcações de preços e também splashes promocionais. É importante que você, ao receber os displays promocionais dos fabricantes, que você use desses displays. Aproveite desse recurso, decore a sua loja que com certeza isso também ajudará a chamar a atenção. O outro ponto importante é que você coloque etiqueta com os valores dos produtos nas gôndolas. Muitas vezes o cliente ele não leva o produto porque não tem o valor ali e ele se sente receoso ou ele acha que vai estar incomodando o vendedor ao pedir o preço para ele. Então, coloque etiqueta com valores em todos os produtos expostos na sua loja. Outra estratégia que você pode utilizar também é os splashes promocionais. O splash promocional ele tem a capacidade de captar a atenção do cliente com maior facilidade. por conta do seu formato. E aí você pode usar o splash em forma de raio, em forma de bolinha. Tem vários formatos aí, mas utilize de splashes promocionais. E um detalhe também bacana, quando você utiliza da palavra promoção ou oferta ou outlet, em alguns casos quem quiser usar dessa terminologia, também essas terminologias fazem com que o cliente chame a atenção desse cliente e consequentemente o produto venda. E ainda você pode também criar displays promocionais de determinados produtos. Então, você pega um produto que você tem muito em estoque e cria uma ponta de gônula, pega um display promocional, preenche com esses produtos ali e aí deixa esse display num ponto de maior circulação dentro da sua empresa aí. Tá ok? Eu espero que você tenha gostado, espero que você consiga aplicar essas dicas aí na sua empresa e fique conosco aí todas as semanas, vídeo novo no canal. Um forte abraço e tudo é venda!